Foi uma experiência fantástica, tivemos um anfiteatro cheio, na Nova, com os alunos da Nova. Foi a nossa primeira Santander Classes, que nós dedicámos ao tema inovação. O que é que nós fizemos? Primeiro, naturalmente, eu falei sobre o Santander e o que estamos a fazer em termos de inovação. Acima de tudo, o contributo que nós queremos dar à sociedade. E um dos contributos é exatamente o poder de trazer à Universidade a experiência e o conhecimento que nós temos de clientes e parceiros nossos, que neste caso trouxemos cá hoje o Bento Correia, da Vision Box, e o Salim, da Hard Level, para falarem de inovação. São dois clientes grandes do Santander que nós acompanhámos e ajudámos também desde o crescimento das empresas, desde que começaram a inovar. São empresas completamente disruptivas e que se viraram para modelos de negócio a partir de Portugal para o mundo inteiro, com a ajuda do Santander, e vieram cá hoje partilhar o que foi fazer a inovação. Portanto, hoje conseguimos conjugar, eu diria, o que é que é realmente o nosso papel na sociedade. Trazer os nossos clientes para falar com os nossos parceiros, que é realmente a Universidade Nova, e também o contributo para a sociedade, que é trazer conhecimento, que também têm estes alunos que estavam. O feedback que eu tenho dos alunos foi fantástico, realmente são as duas histórias, quer da Vision Box, quer da Hard Level, são completamente fora do standard. Elas acham muitas vezes que inovação é fazer apps e isso é inovar. E estamos a falar de duas indústrias, que nasceram em Portugal e de Portugal foram para o mundo, com a ajuda do Santander. Estas Santander Classes são extraordinárias porque são muito, muito iluminantes para quem ainda está a estudar, para quem está na academia e pode ter assim um olhar sobre... É como se os alunos pudessem projetar-se uns anos, porque as pessoas que vêm a falar também não são assim tão mais velhas que eles e são já pessoas altamente performativas, algumas estão no C-Level, outras ainda não estão no C-Level, mas já criaram coisas, projetos, já ultrapassaram fronteiras. E é, no fundo, é dizer aos alunos, nós somos vocês, mas com mais uns anos. E, no fundo, dizer também como é que se fazem as coisas, porque o como é uma grande questão na vida. E os alunos estudam muito e ganham competências e treinam-nas, mas às vezes falta-lhes este como. Como chegar, como pôr os meios para atingir os fins, como chegar lá, como lidar com o fracasso, como lidar com o erro, como lidar com a conquista, com o sucesso. É sempre interessante interagir com gente de outras gerações, com pessoas com outras experiências e, principalmente, num contexto em que se tenta, hoje em dia, no nosso país, atrair talento e tentar chegar às pessoas que estão à procura, eventualmente, do seu primeiro emprego, que estão a sair da faculdade e tentar chegar a essa gente é muito importante para as empresas que cá estão e que querem garantir também uma cota a parte destes recursos cada vez mais valiosos que fogem do país e que tentamos manter por cá. De facto, foi um convite aqui muito amável do Dr. Pedro Castalmeira. Isto é uma iniciativa que eu acho que é de salutar aqui do Santander. Uma aproximação também muito deste público jovem, que necessitam também de alguns testemunhos do percurso, no fundo, que nós, no caso, a Vision Box, acabamos por passar ao longo do nosso percurso. Eu acho que o conselho que nós temos que dar, alguns conselhos temos que dar, e um deles é dizer aos alunos, aos estudantes, aos universitários que estão quase a chegar ao mercado de trabalho, é que eles têm que saber calibrar as hard skills com as soft skills e têm que focar muito na comunicação, porque a comunicação é a relação e a relação é a comunicação, não existe uma sem a outra. E estas duas geram confiança e projetam confiança. E como é na confiança que tudo se joga, o mercado valida a confiança, nós temos que ter confiança para levantar dinheiro para um projeto, nós temos que gerar confiança, multiplicar a confiança dos investidores, dos criadores, dos clientes e, portanto, como tudo isto se joga na confiança e a confiança é aquilo que nasce da relação e da comunicação. Como todos se alientaram nesta apresentação, além das hard skills, aquilo que eles aprendem nas escolas e que treinam ao longo da sua vida profissional, as soft skills são cada vez mais importantes, são características que nós procuramos no recrutamento de pessoas e o desenvolvimento destas soft skills é essencial. Portanto, o ler, o ter cultura, o ver para lá da caixa e daquilo que eles aprendem aqui na escola é naturalmente muito importante no processo de recrutamento e essas soft skills são cada vez mais avaliadas quando se tenta atrair talento. A primeira foi em Lisboa, a segunda vai ser no Porto, vamos ver se conseguimos fazer numa universidade, esta foi de gestão e economia e vamos ver se conseguimos numa universidade ou de engenharia ou de medicina, ou seja, ou pode ser também de letras ou de direito, mas numa universidade diferente. Eu gostava de fazer nada de engenharia, por acaso, e vamos tentar levar empresas também desta área industrial, provavelmente como uma componente de engenharia maior para ver se os alunos levam ali também mais questões. Hoje foi bastante participado, mas acho que claramente a nossa preocupação vai ser Porto e depois claramente temos que ir para o interior e percorrer o país, a levar aqui a Santander Classes e a dar este nosso contributo para a sociedade.